Você sabia que eles vão de porta aonde dá rachadura? Nessa parte aqui, ó, que é um vão de porta, tá vendo? Vão de porta, mas você viu que já dá rachadura aqui assim, ó? Já viram muito tempo? Ó, dá uma rachadura na porta. A gente não sabe porquê, né? É o porquê, pessoal, pra imunizar essas rachaduras, Temos que fazer isso, ó, fazer uma colunazinha, né? Uma cinta minha, uma cintazinha aqui, ó. Colocar essa cinta no vão da porta. Isso é uma mini cinta, tá? É uma pós-cinta, que a outra vem aqui, é 27. Essa aqui não, essa aqui é 15 centímetros, tá? No meio da porta. Viu? Aí imuniza essas rachaduras que dão as portas e vão de janela, né, pessoal? Igual ali, ó, vendo? Essa aí é uma pós-cinta. Essa aí é a primeira cinta, né, dos vãos de porta, de janela. Depois vai vir a de cima, que é a 27, né? E a gente fala 30, a cinta de 30. Então tá aí, pessoal, explicado aí, tá? Eu vi um comentário aí, o pessoal falando, Por que racha, né? Nas esquinas das portas, subindo, né? Então tá aí explicado, tá? Vou jogar um concretinho aqui agora. Olha como é que ela fica, né? Coloca uma treliça, tá? Não precisa passar muito não. Você só deixa passar aqui. 30 centímetros já é suficiente, tá, pessoal? 30. Mas se puder passar mais, você que sabe, tá bom? Quem gostou aí, dá um joinha. Coloque aí no coraçãozinho, né? E deixe seu comentário. E aí E aí E aí